Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre o PL das fake news. O que é o PL das fake news? Já deixou de ser PL das fake news há muito tempo, mas tem uma pressão muito grande da velha mídia para aprovar esse projeto, porque, na verdade, esse projeto virou um projeto da velha mídia contra a nova mídia. Olha o que está acontecendo aqui, as campanhas de ambos os lados, e qual é a perspectiva da votação hoje, dia 2 de maio. Essa notícia foi sugerida por kkkkkkk, esses nomes são muito engraçados, Padaria Bricks, Onde Só Tem Sonho, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, está chegando a hora da votação do PL das fake news, que deve ser agora, hoje, dia 2 de maio, e ao longo do final de semana se intensificaram as propagandas de ambos os lados, a velha mídia a favor do projeto e a nova mídia, as empresas de tecnologia, contra o projeto. E o motivo é exatamente esse, porque a essência do projeto deixou de existir. Já não é mais um projeto de combate às fake news, é um projeto de ajudar a velha mídia versus destruir a nova mídia, destruir essas novas páginas, canais e influencers, essa nova economia que é baseada, na verdade, nas pessoas transmitindo informação diretamente de uma pessoa para outra, ao invés de ter um grande canal de comunicação. Bom, o Fantástico, no domingo, apelou completamente, trouxe uma discussão sobre o Discord, que grupos que fazem alienação de crianças e que tentam infligir automutilação, fazendo importunação sexual. Olha só, o Discord é uma sala de bate-papo. Você entra quando você vai jogar, para quem não sabe o que é o Discord, quando você vai jogar um jogo que você joga em equipe, como, por exemplo, o LoL ou vários outros jogos que tem por aí. Você entra, o seu time todo entra numa sala, num servidor específico do Discord, e naquele servidor específico, vocês conseguem falar ao mesmo tempo enquanto vocês estão jogando o jogo, de forma que vocês conseguem coordenar aquele grupo que está jogando ali. Então, o Discord nada mais é que uma espécie de reunião via Zoom ou Google Meets, ou alguma coisa do gênero, só que só por voz, não tem imagem, e com você ligado a jogos, relacionado a jogos. É lógico, também tem como você trocar mensagens de texto, os servidores lá têm mais definições, permite que você crie vários fóruns de discussão e coisa e tal. Então, assim, o Discord é uma plataforma por si só inofensiva. Agora, existem casos de pessoas que usam isso para o mal? Existem, até existem, realmente é muito triste isso. Mas aí tem dois pontos centrais nessa história aqui que a Globo esqueceu de mencionar. Primeiro, que o PL das fake news explicitamente diz que ele não se aplica às salas de bate-papo, como é o caso do Discord. Ou seja, reuniões como o Zoom, esse tipo de coisa, ele não se aplica ao projeto das fake news. Ou seja, o Discord está fora das fake news. Além disso, em redes sociais, você pode dizer que o Discord, se você crescer, o seu servidor for grande o suficiente, você seria uma rede social, aquele servidor do Discord. Mas a verdade é que não, porque para o PL das fake news, uma rede social precisa ter 10 milhões de brasileiros, 10 milhões de usuários no Brasil para ser abraçada pela PL das fake news. Então, também não, não muda isso daqui. Ou seja, a grande fake news do Globo, do Fantástico, foi essa. Dizer que o PL das fake news resolve esse caso, que é um caso terrível, ninguém tem dúvida. Algo terrível, mas o PL não muda nada. E o outro ponto é o seguinte, que a lei atual já dá as ferramentas para a polícia, para esses casos, como que foi mostrado no Fantástico, para ser investigado e mostrado. Esses casos são muito mais raros do que parecem. Então, eu sei que é um caso terrível, mas é uma exceção da exceção. Há uma grande maioria dos discords, do pessoal batendo papo, é só falando sobre o jogo mesmo, não tem nada além disso. Eu sei que pais ficam preocupados, porque os filhos passam um tempo enorme, às vezes, jogando nos computadores, e falando no Discord, e podem assumir que é uma coisa, nossa, Fantástico falou que é terrível, que tem mutilação de animal. Mas, na verdade, fiquem tranquilos, pais. Não, não tem nada demais ali. Pode ter alguém, algum usuário, fazendo mau uso da ferramenta? Pode, mas é um caso ou outro. E a polícia já tem condições hoje de investigar isso. Tanto que investigou o caso que está lá no Fantástico. Tanto que investigou o caso lá, que recentemente o Telegram foi cancelado, e depois voltou, eles investigaram esses casos todos. Já existem ferramentas legais hoje para perseguir esses casos de pessoas que fazem importunação sexual de crianças, incentiva a mutilação, crueldade. Isso já existe. Não precisa do PLDs Fake News. O PLDs Fake News não mexe com o Discord, não muda em nada o Discord, e já tem hoje o que precisa. Então, para que usar isso como um apoio ao PLDs Fake News? A resposta para isso é muito simples. A Rede Globo sabe como funciona a cabeça do eleitor de baixa informação. Aquele eleitor, aquela pessoa que não tem interesse em conhecer o assunto. Ela só quer ser levada para a decisão correta. Então, é justamente isso. Você bota um caso dramático desse e dá a solução. A solução é o PLDs Fake News. Pronto. Mas, cara, não é. O PLDs Fake News não resolve esse problema, e esse problema não precisa ser resolvido por legislação, porque ele já pode ser resolvido por mero trabalho policial hoje em dia. E, basicamente, é isso que o pessoal comenta aqui na carta aberta das empresas de tecnologia. Eu estou vendo aqui na página da Meta, mas essa carta é a mesma fornecida por Facebook, Instagram, Google, Mercado Livre e o Twitter. Todas elas se colocando contra o PLDs Fake News no modelo atual, explicando que o principal ponto agora é que ele não é mais pele das fake news. Ele virou um PL agora de ajudar a mídia tradicional e prejudicar a nova mídia. E qual que é o grande problema disso daqui? O grande problema disso daqui é que vai atrasar o Brasil muito tempo. A velha mídia está morrendo. Não tem jeito. Ninguém vai voltar para a velha mídia. Não existe isso. Mas, ao tirar dinheiro da nova mídia e dar para a velha mídia, esses projetos aqui estão fazendo o quê? Trazendo o atraso para o Brasil. O resto do mundo vai continuar avançando nessa área. Os países livres vão continuar avançando na economia digital, que é muito mais dinâmica, que é muito mais rápida, que gera muito valor. E o Brasil vai ficando para trás porque está preso em segurar a mídia tradicional que não serve mais para nada hoje em dia. E você fala assim, ah, mas a mídia tradicional evita fake news porque ela fala a verdade. Veja o exemplo. Um fantástico fez uma fake news. Ele disse que o PL das fake news ia resolver o problema do Discord. Não, a mídia tradicional fala muito mais fake news do que os canais aqui no YouTube, do que os canais na internet de forma geral. Enfim, essa carta aqui, ela explica alguns pontos, o que aconteceu nessa história, como o pessoal achou que o PL das fake news ia passar, eles acrescentaram um monte de coisa. Primeira coisa, dar dinheiro, a nova mídia, as plataformas de redes sociais, tem que pagar por links para a mídia tradicional. Tem que pagar um valor acordado para a mídia tradicional. Para que isso? Para nada. Não tem nenhuma utilidade, não tem lógica nenhuma isso. Quando você quer que o seu link apareça na busca do Google, você tem que pagar para o seu link aparecer primeiro. É interesse de quem bota a informação que a informação seja vista por outras pessoas. E eles querem inverter essa história, querem obrigar essas empresas a pagar para empresas antigas esse tipo de coisa. O que vai acabar acontecendo? Provavelmente o que aconteceu na Austrália, na Espanha e na Alemanha em que leis desse tipo acabaram com um consenso em que simplesmente a plataforma paga um valor para a mídia tradicional específico lá, dá um trocado para a mídia tradicional e fica por isso mesmo porque não tem como viabilizar esse negócio. Se for realmente por link, o que vai acontecer é que as plataformas novas não vão botar links da mídia tradicional e aí vai matar de vez a mídia tradicional. Enfim, não é só isso. Tem a questão do direito autoral que eu já falei no outro vídeo também que é um absurdo. Tem mais coisa, tem a dificuldade de você anunciar os anúncios hoje em dia. Qual que é a grande vantagem de uma empresa anunciar na mídia nova, na internet, ao invés de anunciar na mídia tradicional? Quando você paga por um comercial na Rede Globo, no Jornal Nacional, mais caro, você paga uma grana. Um monte de gente vê o seu comercial, mas nem todo mundo ali vai poder comprar o seu produto. Vamos supor que você é uma padaria de bairro, uma empresa pequena. Você não vai anunciar no Jornal Nacional porque você vai estar anunciando para o Brasil inteiro e o Brasil, a maior parte das pessoas não mora perto da sua padaria, não vai comprar na sua padaria, não vale a pena. Na internet você consegue fazer isso. Por quê? Porque você consegue direcionar o anúncio de acordo com o lugar e coisa e tal. E é por isso que hoje a grande parte da mídia, da publicidade vai para a internet. É muito melhor do que na televisão tradicional. Só os grandes anunciantes, aquelas empresas muito grandes, continuam usando a mídia tradicional. Aí o que a mídia tradicional quer fazer? Quer igualar as coisas. Quer dizer que a nova internet não que não pode usar isso, não pode personalizar anúncio, tem que ser o mesmo anúncio para todo mundo. Ou seja, eles querem tirar a vantagem competitiva da nova mídia para favorecer a mídia tradicional. Sendo que no final das contas isso é um atraso de vida porque é uma coisa melhor. Ninguém está perdendo dinheiro. A mídia tradicional não está perdendo dinheiro. Simplesmente ela tem um produto de qualidade inferior no final das contas. E cada vez mais pessoas assistem a internet, não a mídia tradicional, a televisão tradicional. Então eles explicam aqui o que vai acontecer. A padaria da esquina que quer anunciar não pode mais anunciar, não consegue mais anunciar. O pequeno negócio, o pequeno empreendedor não vai poder mais anunciar porque ele não tem grana para anunciar na Rede Globo. E daí agora o caminho que ele tinha para anunciar ele não tem mais que seria na nova mídia. E lembra, isso acaba impactando todo mundo que cria conteúdo. Se você recebe AdSense no Google, seja através de site, seja no YouTube, seja de qualquer outra forma, você vai receber menos porque vai ter menos anúncios na nova plataforma. E aí você vai receber menos dinheiro. Isso pode inviabilizar muitos canais. É aquilo que eu falo para o pessoal. Olha só, o principal ponto que o governo quer resolver com isso daqui, ele não vai resolver. O principal ponto que o governo quer resolver, que é calar a internet, proibir as pessoas de discutirem política, ele não vai conseguir resolver porque a internet vai continuar discutindo do mesmo jeito, eles não percebem isso. mas vai ser difícil você ter um canal para falar sobre isso. Eu vou continuar fazendo, tá gente? Nem que eu não ganhe nada. Vou continuar fazendo o meu canal aqui para a gente dar um jeito de seguir adiante. Mas muitos canais vão inviabilizar, muita gente não vai conseguir produzir mais tanto conteúdo quanto produzia antes. Então isso vai gerar um problema certamente para os criadores. É aquilo que eu falo, não vai mudar as ideias. As ideias vão continuar circulando do mesmo jeito, mas as pessoas vão ser prejudicadas sim, infelizmente. A Google está lançando na ofensiva contra o Péle das Fake News, botou aqui no navegador um link para o Péle das Fake News, aparece para mim aqui em Kiv, provavelmente porque eu estou com o meu computador configurado como Brasil, então aparece para mim aqui. O Poder 360 anunciando que o Google incluiu o texto contra a Péle das Fake News na página inicial do buscador e coisa e tal. E aí o governo ficou injuriado. Olha só, pede apuração sobre prática abusiva do Google contra a Péle das Fake News. Peraí, então o que o governo está dizendo é que não se pode questionar o Péle das Fake News, é isso? O Google não tem o direito de botar a opinião dele sobre o Péle das Fake News, que história é essa? A Globo fez isso aqui, a Globo fez também no Fantástico a opinião dela favorável ao Péle das Fake News. Lembra? Esse Péle agora esquece fake news, esquece proteção da família que eles estão falando. O que eles querem agora é justamente Péle da velha mídia contra a nova mídia. A verdade é essa, né? E contra a nova mídia inclui todos os produtores de conteúdo, toda a galera que produz, que trabalha, que vive fazendo conteúdo para a internet. Então, olha só, o governo, não, ele está aqui na apuração, o Google fez prática abusiva. Repara, como é que eles dizem que o Péle não é Péle da censura? Não, não é Péle da censura, é só para combater fake news. E aí, eles fazem exatamente isso, estão fazendo censura. Peraí, esse Péle não é um Péle que está sendo discutido? Não é um Péle que interessa a Google? Então, por que a Google não pode botar uma informação desse tipo? Por que a Google não pode mostrar o ponto de vista dela sobre esse negócio? O Péle é contra ela, é lógico que ela tem o direito de mostrar. O governo Lula quer proibir o anúncio do Google contra a Péle das fake news como se o Google estivesse fazendo algum absurdo e a Globo não. A Globo está fazendo a mesma coisa puxando a sardinha para o lado dela. Como é que a Google está errada, mas a Globo pode, né? Enfim, um absurdo que mostra exatamente como é a visão do governo sobre isso. O governo quer que esse PL passe de qualquer forma a qualquer custo. Vamos ver. A boa notícia que a gente tem é que pelo placar aqui está dando ainda a maior parte das pessoas votando pela liberdade, mas a gente sabe que isso daqui não é tão confiável assim, na hora lá pode acabar tendo voto diferente. Aqui vai ser menos problemático do que na eleição para senador. Vocês lembram quando a gente fez um placar desse para a eleição do Senado e que acabou não dando certo? Porque tinha um problema na eleição do Senado. A eleição do Senado ela é secreta. Você não sabe quem votou em quem. Então, esse tipo de coisa aqui não teve tanto problema porque o seu parlamentar falou não, mas eu votei no Rodrigo Marinho, no Rogério Marinho. Eu votei no Rogério Marinho, eu votei certo, foi outra pessoa que falhou. Então, ou seja, no final das contas você não sabe quem que votou, quem que prometeu votar a favor e votou contra, na verdade. Aqui é diferente, SPL vai ser nominal, todo mundo vai saber quem votou em quem nessa história. Então, eu acredito que vai ser, é mais verdadeiro isso daqui, mas de qualquer forma, ainda tem 52 parlamentares que não se posicionaram e isso já é suficiente para mudar, está muito equilibrado o voto aqui. E a boa notícia que a gente tem é que parece que o Lira reuniu os líderes da bancada lá no Congresso depois de um bate-boca lá no WhatsApp justamente porque parece que vai ser adiado a votação do Congresso. E é aquilo que eu falei, eu falei no vídeo anterior. Se o Lira botar para votar hoje o PL é porque ele vai passar infelizmente. Então, o que a gente tem que torcer é que o Lira não bote para votar agora, que ele aceite uma daquelas comissões especiais para estudo desse projeto, para tirar esses penduricários todos e aí tente votar mais adiante. Isso é uma possibilidade. Enfim, isso daqui é que é boa notícia realmente. Esse daqui a gente não dá certeza porque tem 52 parlamentares não posicionados ainda. Então, no final das contas, isso daqui é um indicador melhor. Agora, tenha em mente que até o STF está pressionando. até o STF falou que se o Congresso não aprovar o PL das fake news, eles vão criar jurisprudência para fazer a coisa. O que, olha só, pode parecer ruim, mas na verdade não é tão ruim assim não porque no final das contas, sabe o que acontece? Aquilo que eu falei, o PL das fake news já deixou de ser sobre as fake news. O principal problema do PL agora não é fake news mais, não é responsabilização, não é nada. É justamente esse negócio absurdo de praticamente proibir a nova economia para favorecer a velha economia. é querer atrasar o Brasil em relação ao resto do mundo. Um absurdo completo isso daqui. Eu espero que não passe esse PL, mas vamos acompanhar ao longo do dia de hoje. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal.